olá mortais e aí galera como vocês estão aqui sou eu nil alves estudante ainda de cinema e audiovisual e vamos lá para um vídeo sobre jogos mortais bom gente eu decidi fazer algo geralmente um pouco diferente do que eu faço não muito mas eu decidi fazer alguma coisa tipo literalmente algum tipo de obra mas não original eu peguei um cartaz do filme jogos mortais de 2004 dirigido e escrito também enfim é concebido pelo james one eo leia o anel não sei falar o nome deles enfim e eu decidi fazer uma réplica do cartaz só que digamos na minha versão né tentando usar o mínimo possível que elementos do cartaz original eu gosto muito dos filmes de jogos mortais acho que são os filmes aí incríveis tá indo já para o décimo filme o último que lançou se não me engano foi espiral mas eu li hoje que vai sair o décimo não sei quando mas enfim muito feliz com essa notícia não são filmes assim muito aclamados pela crítica mas eu acho que ainda tem coisas interessantes para apresentar e eu gosto muito do cartaz do primeiro e eu escolhi também por causa que porque é um cartaz fácil eu acho um cartaz limpo é bem clean então acho interessante de se reproduzir ele né ah então vamos lá vocês vão conhecer agora como foi o processo bom o cartaz oficial de jogos mortais o primeiro né de 2004 sem ser o curta eu acho muito difícil de saber exatamente qual é qual porque diversos sites falam alguma coisa mas no consenso geral pelo que eu entendi é o cartaz que tem uma a mão é decepada o que ok falei posso fazer isso acho que tá simples ainda como como eu comentei então beleza bom eu comecei o processo com a maquiagem usei muita sombra escura na minha mão foi essa mão foi e tentar fazer né o máximo de parecido com a mão do cartaz tenta fazer as sujeiras e as sombras bem parecidas para também me ajudar no processo de edição né e acho que consegui até fazer um estado um pouco próximo e beleza na hora da foto foi bem difícil porque o ângulo era muito difícil acho que não não era um tipo de ângulo alcançável com a câmera e a lente que eu tenho mas eu tentei fazer o mais próximo parecido possível não saiu exatamente próximo mas acho que foi o mais perto que eu podia conseguir talvez também de acordo com o espaço que eu tenho foi bem difícil fazer essa posição até porque é uma posição difícil a mão ela não tá ela tá morta mas ela não tá tão morta assim ela um pouco levante é muito complicado enfim foi difícil mas eu consegui eu e depois desses testes das fotos eu deixei para ir para editar no outro outro dia e eu editei eu comecei pegando uma imagem já salva do cartaz que eu tinha para servir como base para apenas o formato mesmo né a dimensão e tal e eu pintei de branco e enfim o fundo né peguei a base do fundo que é um fundo claro não é um branco branco mas é um fundo tipo é quase o último do branco e então eu fiz todo o processo de recortar a minha mão de fazer a desaturação e todo o processo de edição de imagem de sombra e de brilho e de contraste e eu tentei estiquei ela tipo eu deformei para deixar um pouco parecida no formato da da mão original e depois de todos esses processos foram bem difíceis eu fiz uma sombra eu usei uma outra imagem de base para fazer gotas de sangue que também tem na na original ficou bem legal até o efeito a partir da parte eu gostei muito depois se não me engano eu usei de base a serra que fica em cima do cartaz para fazer um tipo de serra que eu fiz um tipo de ferrugem preto e branco eu acho que essa parte eu achei muito divertido e depois disso eu gostei também muito de usar a fonte tem uma fonte de letra né muito parecida do filme original que está disponível aí na internet se não me engano é só ao som não sei dizer e achei bem legal eles disponibilizar isso para a gente usar no photoshop bom eu tentei escrever serra porque eu queria fazer cartaz todo em português só que ficou muito feio o r e principalmente achei que não combinou então escrevi só mesmo que jogos mortais né em é o original né do filme e eu acho que ficou acho que deu certo ficou bem legal e depois eu escrevi algumas coisas que tinha em português né alguns detalhes fiz todo o conceito baseado também no meu canal enfim e foi esse o resultado bom eu fiquei muito contente de verdade com o resultado ficou mais ficou bem melhor do que eu pensei que fosse ficar eu tô pensando seriamente em imprimir e colocar no meu aqui no fundo do meu quarto mas eu não sei vou esperar para ver se esse vídeo vai ser bem curtido se vai ser bem comentado se vai receber bastante likes e também se vai ser compartilhado enfim quero engajamento nesse vídeo e quem sabe eu continue fazendo com outros cartazes de outros filmes aí eu gostei muito de fazer a gente fazer esse quadro foi bem interessante até sabe foi bem desafiador e enfim eu acho que é esse o vídeo e aí vocês gostaram do resultado final comentem compartilhem e se inscrevam no canal até a próxima e aí